Eu sou a paz do Senhor para todos, eu senti muito minha vontade, eu disse que eu não tinha dinheiro para ir não, mas eu estou me sentindo lá na África Eu estou me sentindo lá na África com um microfone desse aqui, então agora eu estou usando o mesmo microfone que eu estava usando Um grupo lá na África estava usando para cantar e para pregar, um microfone desse aqui, então eu fiquei muito feliz de você trazer para cá esse microfone Irmãos, primeiramente eu agradeço a Deus, porque às vezes nós começamos certos trabalhos, agora, agora, mas nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para acordar Acordamos e graças a Deus porque acordamos agora Quero parabenizar o pastor Nui e toda a equipe, né, pastor Sebastião, não sei quais são todos os membros da equipe Então eu quero parabenizar toda a equipe pela organização do evento, pela organização do evento Que Deus abençoe a vida de vocês, vocês prosseguam nesta mesma coragem, nesta mesma vontade Qual é a maior finalidade de um trabalho com os homens? Há muitos anos, desde que começa a igreja, nós começamos um trabalho com as irmãs Geralmente começa a igreja, se arruma três, quatro e começa um ciclo de oração No ciclo de oração, também precisa melhorar, porque muitas vezes o ciclo de oração não tem sido aquilo que ele precisava ser Porque se reúne para orar, mas às vezes uma não cuida da outra O termo de oração, amém, amém, é o que o pastor Guilherme falou, vaza cada um pro lado E às vezes a pessoa está lá dentro, é o que o nosso presidente João Batista falou aqui A pessoa está lá precisando de uma cura, ele está dentro do hospital e sai lá sem ser medicado Dentro do hospital sai sem ser medicado, então nós precisamos de preocupar mais uns com os outros Então essa é a questão dessa reunião com os homens aqui Eu estou entendendo essa reunião como alguém que está com alguns outros problemas no corpo Mas ele olha, qual que é a prioridade dele? Curar a cabeça Curar a cabeça A Bíblia diz que o homem é a cabeça da família Ele é a cabeça da família Então às vezes nós cuidamos de crianças, de adolescentes, de jovens, de esposas Mas não cuida dos maridos Nós achamos que por ser homem E Jesus, o Senhor Deus, quando nos fez, ele nos fez com a estrutura mais forte A estrutura óssea, os sentimentos, nos fez mais forte Aí nós achamos que somos de aço Nós achamos que nós somos super-homens Ou semideuses E por esse motivo, nós às vezes relaxamos o cuidado conosco mesmo Que antes de cuidar dos outros Nós precisamos de cuidar de nós Por quê? Porque no segundo mandamento, o Senhor disse Que amarás o teu próximo como a ti mesmo Se você não se ama, como você vai amar o seu próximo? Se você não ama a si mesmo, você não tem como amar o próximo Porque você vai amar o próximo da maneira que você ama você mesmo Porque às vezes a pessoa tem um problema no braço E não tem, não tenta, tenta, tenta e não tem jeito Às vezes amputa-se o braço, mas o resto do corpo permanece vivo Às vezes o problema é na perna, amputa a perna, mas o corpo permanece vivo Mas quando o problema é na cabeça, não tem jeito Se o problema é na cabeça, se morreu a cabeça, morreu o corpo todo Se o líder da casa não está bem O que vai acontecer? Vai sucumbir a família inteira Vai sucumbir a esposa, o filho Vai todo mundo ser derrotado Se o líder não está bem Então nós precisamos dessas reuniões Periódicas Onde vocês tenham condições Nós temos condições De conversar uns com os outros E aqui tem vários pastores Mas pastor não precisa Mas pastor não é super homem Pastor é homem igual os outros mesmo Cheio de problemas Cheio de conflitos Porque ele tem os problemas deles E às vezes ainda tem que assumir os problemas dos outros também Então nós todos precisamos Esse momento Não é momento para chegar aqui e fazer uma palestra bíblica Ou dar um curso de teologia Não é para isso O momento aqui é para descontração Para conversar Para rir um bocado Para, não vou dizer que nós vamos abrir a mão O tema é papos com eles Papos com eles Então é isso que nós precisamos Então a cabeça tem que estar sã Para ela conseguir dominar Conseguir governar o corpo Vou usar até a palavra governar Que é melhor do que dominar Então a cabeça tem que estar boa Para ela governar o corpo Então nós, os homens Precisamos neste momento Precisamos estar juntos Precisamos nos preocupar uns com os outros Que às vezes nós temos a tendência Quando alguém passa por uma dificuldade Por uma crise Nós simplesmente não nos afastamos dele E passa uma crise, por exemplo, no casamento Nós não sabemos o que aconteceu Para que o casamento fosse rompido Mas nós tomamos um partido E às vezes tomamos partido do lado errado Quando nós começamos a acusar a pessoa A ou B e coisa e tal E continuamos a demonizar a pessoa Por causa daquela situação que ele está enfrentando Às vezes a pessoa cometeu um outro tipo de delito Que às vezes precisou até de passar por uma disciplina Mas nós precisamos de ajudar essa pessoa A restaurar A disciplina não é para matar É para restaurar Nós temos que aproximar dele Ou dela, nesse caso nosso aqui Aproximar dele Ajudar Às vezes a pessoa está aqui rodeada de amigos Quando ele tem bens materiais Quando ele tem dinheiro Quando ele pode fazer uma festa E chamar os amigos para comer o churrasco com ele Ele tem muitos amigos A hora que ele mais precisa Os amigos afastam dele Já sei de várias experiências Vários casos desse jeito Inclusive um amigo meu Estava bem próximo Ele fazia dois churrascos por semana Um na terça e outro no sábado E convidava que morte pareia Vinha empresário, vinha médico Vinha não sei mais quem Todo mundo para casa dele para comer churrasco O dia que ele teve um fracasso financeiro Sumiu todo mundo E um deles Quando foi perguntado Que notícia que você me dá do fulano de tal Tem tempo que eu não vejo Não dou notícia de homem quebrado E ele vivia lá na casa dele Todo churrasco estava lá na casa dele Falou que não dava notícia de homem quebrado Ele chega numa oficina de marcenaria Do irmão dele Com uns pedaços de madeira Que ele queria fazer Queria madeira boa Ele queria aproveitar para fazer um marco Na casa dele Os empregados Um dos empregados O irmão dele falou assim Não sei para que ficar trazendo madeira velha Para aqui para arrumar Tem tanta coisa aqui Se a pessoa não tem bunda Não senta no morro Ou seja Tudo que acontece Quando a pessoa tem um fracasso É alguém desprezar É alguém acusar É alguém pisar Se ele já está Na beira do poço Vamos empurrar Para ele acabar de cair Se ele já caiu no poço Está tentando sair Vamos pisar na cabeça dele Para afundar e mais Toda hora que ele saia de cima Pisa na cabeça dele Para ele afundar de novo Não é assim Nós precisamos cuidar uns dos outros E assim nós cuidamos dos outros Nós todos vamos estar bem Terminando a minha fala Me lembrei Do histórico de um fazendeiro Que produzia muito milho E a fazenda dele Produzia milho em abundância Mas ele usava uma semente Da melhor qualidade possível Para produzir milho E alguém perguntou Por que você produz tanto E você é tão feliz Com essa produção Tão alta Ele disse Porque eu olho Para os meus confinantes A semente Que eu compro Para plantar no meu campo Eu dou semente Para os meus confinantes Também Para eles plantarem A mesma semente Por que? Eu sei que na hora Da polinização Que os vistas Irem para polinizar Eles vão pegar O polen de milho Da mesma qualidade Milho bom Para polinizar o meu aqui Agora se eu penso Que o meu confinante Tem que ter o pior Quando vier na polinização Eu vou ter problema Também na minha produção Então isso é interessante Eu tenho que saber Que enquanto eu ajudo o outro Eu estou sendo ajudado Que Deus abençoe a todos Já falei muito